Muito bem, voltando aqui um bocadinho atrás mais ao técnico, e há aquilo que nos move e que tu conheces perfeitamente, quando nós apresentámos o projeto, o projeto já não tinha esta vertente social que nós hoje em dia, e aí principalmente por causa do João e isto tem que ser dito, nós hoje em dia temos uma escola de futebol para crianças que têm 50 putos, o que é extraordinário, uma nota muito simples só para dizeres o que é que pensas sobre isto, porque isto também não estava no plano, e os putos andam com a multivision à frente, essa é que é a verdade, mas isto alegra-te, deixa-te contente. Deixa-me contente porque vou voltar ao ponto que simplesmente praticar o bem faz-nos sentir bem, e eu sou se calhar nesse ponto um tanto, ou sou se calhar um tanto, eu ainda tenho uma visão com muitos modelos, se calhar são ditos modelos tradicionais, e portanto tudo o que tenha que ver com famílias, comunidade, crianças, tudo onde se possa contribuir para formar bem as pessoas, faz-me sempre todo o sentido.